Cerca de 500 pessoas compareceram à inauguração da UPA Centro. Depois de anunciada no início do ano, as obras foram concluídas agora. Compareceram ao evento o ministro das Relações Institucionais do Governo Federal, Alexandre Padilha, o secretário estadual de Saúde, o Sérgio Cortes, e autoridades petropolitanas. O primeiro a falar foi o prefeito Paulo Mustrange. No discurso, ele afirma que esta é a obra mais importante já realizada na cidade nos últimos 30 anos. Esta é uma obra que nos últimos 30 anos de Petrópolis se torna a obra mais importante, não só na área da saúde, mas é uma obra fundamental para a nossa cidade. Com a instalação da UPA, o governo municipal pretende desafogar os postos de pronto atendimento. Para o secretário estadual de Saúde, há exemplo de outras cidades em Petrópolis. A UPA vai contribuir para que isso aconteça. O que nós temos visto em cidades do interior, o exemplo da UPA de Teresópolis, que já está com 9 meses, a UPA de Teresópolis, que já está com 6 meses, foi uma efetiva diminuição do afluxo de pacientes para as emergências dos hospitais. Esses pacientes que antes só tinham como solução procurar emergências dos hospitais, eles estão procurando diretamente a UPA. E quando é necessário, que é menos de 1% dos casos, eles são transferidos para os hospitais. Aí os hospitais estão desafogados, fica muito mais fácil fazer esse tratamento dentro do hospital. Ele ressaltou também que para que o sistema da UPA funcione, é preciso que os outros postos, como o pronto-socorro e os postos de atenção básica, andem juntos. Em 3 anos de UPA, já foram realizados mais de 5 milhões de atendimentos. O que tem que se trabalhar, e sempre, ainda existe alguma dificuldade, isso é comum, não é só em UPA, mas em todos os sistemas de saúde, é a carência de médicos. Mas o prefeito falou que aprovou uma lei aqui na Câmara de Vereadores, podendo ter um salário maior para o médico, não só para a UPA, mas principalmente para os outros serviços de saúde, para que nós consigamos fixar esse profissional, para que ele possa atender a nossa população. Sobre os sistemas de saúde da cidade, que na última semana culminaram na morte de uma criança e um senhor de 53 anos, por falta de atendimento, o prefeito falou que com a UPA, esta situação não irá se repetir. A UPA vem se encaixar dentro desse perfil, aquilo que ontem eu expliquei também. A UPA é uma unidade média, complexidade intermediária, e ela vai fazer exatamente esse trabalho de triagem. E o ministro já falou, o secretário estadual já falou, o percentual de resolutividade que a UPA tem, que é muito alto. Isso é fundamental para que o sistema possa se adequar. Da inauguração da UPA Centro, o prefeito, o secretário e o ministro seguiram para ver as obras da UPA Cascatinha, que estão em fase de conclusão. Lá, o ministro falou dos investimentos do PAC-2, que serão destinados ao bairro Estrada da Saudade. Toda a parte de saneamento, urbanização, garantia de tratamento de esgoto, acesso à água, quem não tem água em casa ainda, e toda a parte de urbanização da área. E nós estamos compreendendo que o PAC-2 tem que ter a ideia de formar novos bairros, como se você entregasse para a população um bairro novo. Não basta só ter habitação, pavimentação, urbanização, precisa ter também unidades de saúde, creches. Então, nós estamos selecionando no PAC-2 as cidades para receberem projetos como o pró-infância, que é uma creche até seis anos de idade, a UPA ou Unidade Básica de Saúde. Então, estando adequado naquele critério populacional que a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro estabelece, junto com a Prefeitura, tem todas as condições de receber novas UPAs aqui em Petrópolis. A UPA Centro foi inaugurada hoje, mas os atendimentos só começarão no domingo a partir das sete horas da manhã. Segundo a Prefeitura, os funcionários que trabalharão nas unidades de pronto atendimento só serão selecionados no sábado. Para encerrar o evento, o prefeito mostrou a chave da UTI móvel, que também estará à disposição dos pacientes. E por fim, aqui está a chave da UTI, que está aqui na UPA. Nós temos uma UTI zerada, uma ambulância UTI zerada para todos os pacientes aqui da UPA. Muito obrigado!